Salve galera inscrito no canal, o Vogue 500DS da Lonsim seria uma boa para o Brasil? Logo de cara você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar dessa moto? Se não, deixa aí nos comentários, me responde nos comentários se você não ouviu falar dessa moto Nesse vídeo você vai saber exatamente se ela seria uma boa para o Brasil Lembrar logo de cara, se você gosta de moto e viagem, já inscreva no canal Já inscreva no canal aí e dê essa moral aí para a gente, beleza? O assunto é interessante, nós sabemos bem que a 500X não tem uma concorrente direta no Brasil E no exterior, essa Vogue 500DS é uma concorrente da CB500X Na verdade, ela é bem até parecida, né? Uma moto chinesa bem parecida até com a CB500X Até nas especificações, para você ter uma ideia, é uma moto com dois cilindros 471 cilindradas 43.5 cavalos a 8.500 RPM E 4.3 kgfm de torque a 7.000 RPM Perde um pouquinho para a CB500X Mas você vê que é uma moto com um motor bem interessante E ela vem, meu amigo, com diversos itens de série Mas diversos itens de série Para você ter ideia, hoje em motos caras a gente compra e se não vem com esse material A gente tem que comprar como acessório e nela já vem esse suporte para baús traseiros e laterais Suspensão invertida A suspensão dela é invertida E a moto toda em freio ABS E a iluminação em LED Os aros são 17 Aro 17, né? Tanto na dianteira quanto na traseira E o tanque 17 litros Que dá uma autonomia de até 450 km Para você ter ideia, isso dá uma faixa de aproximadamente 26 km por litro Mas você acha que essa moto seria uma boa no Brasil? Você acha que essa moto ia vender bem no Brasil? Veja, essa moto no exterior, ela é vendida a 5.595 euros Passando para o real, daria aproximadamente 37.700 reais Quando você coloca aí, colega, o preço dos impostos cobrados aqui Mais o transporte ou a montagem dela aqui Esse preço deve passar dos 40 mil O que a empresa geralmente faz é tirar alguns itens de série Para a moto ficar mais barata E isso, obviamente, a moto se torna menos interessante A moto se torna menos interessante Mas ela chegando aqui, custando aí na faixa de 40 mil reais O que você acha? Me diz aí Me diz nos comentários Você acha que essa moto na faixa de 40 mil reais aqui no Brasil Seria ou não seria uma boa? Vou colocar um videozinho de apresentação dela Para você ter uma ideia do que é essa moto E de quão legal ela é E meio que parece um clone da CB500X Você não acha não? Abraço E aí E aí E aí